então hoje dia 21 de outubro de 2023 estamos em canoas para participar do molecada duas rodas e vamos dar um rolê ali pela cidade conhecer algum ponto turístico após o meio dia ainda nós vamos para o evento então e aproveitamos sempre para a cidade que a gente vem para conhecer alguma coisa da cidade é um atrativo e vamos mostrar vocês estão tão canoas tem em torno de 350 mil habitantes segundo o pib do estado do uruguai do sul a quarta cidade então em habitantes cidade bem próspera uma feirinha então de artesanato aí no meio guarda municipal então fazendo só então mostrar mais um pouco aqui da cidade então de canoas vamos nos dirigindo então evento de motos aí do molecadas agora são doze horas e vinte e dois minutos ali faz a retorno de por baixo segue estamos tocando em frente céu entre nuvens um pouco entra o sol desaparece o ventinho tá bom né o arzinho então estamos chegando aqui no parque de esteio vamos ver o acesso então grande esse parque né vamos ver se tem identificação aí portão sete vai longe ainda no portão dez imagina o tamanho dessa feira né é a maior feira então da do sul do brasil aí de agropecuária separou os pila aí já ou sem é engraçado né só no dinheiro não é o mesmo não é o mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Como é que tá? Tá cheio Tá cheio? Tá cheio E a chave? Sim Sim Tradicional foto então E aí Já é Então aqui temos os expositores então De camisetas e capacetes Coletes Artigos para motociclistas em geral Os tradicionais churrascos também Esse armas aí é de Montenegro Um grupo de Montenegro Área de borrachão Um kart louco aí O quinto e meia é depois das quinze né Ali o palco de shows Então tem espaço aí para colocar as motocicletas até na sombra ali né Aqui deve ter um restaurante Então estamos aqui em Esteio com o Marcos aqui do grupo Molecada Duas Rodas Chegamos agora no evento ali Se apavoramos com o tamanho do parque aqui É um parque muito bom Então quem quiser vir aí está ainda há tempo Começou ontem Segue hoje né Marcos Qual é as atrações do caso para hoje? As atrações aqui do Molecada Duas Rodas Hoje Motofest Aqui em Esteio no Parque Assis Brasil Começa às dezoito horas Estamos aí com Style Rock Classic Riders Kid Segonha DJ Dani Lima MC Jean Paul Show esperado hoje de noite À meia noite E depois temos MC Melzinha À uma e quarenta da manhã Hoje não tem hora para terminar É só chegar aqui no parque E daí fora toda a questão aí dos borrachão né Que os caras fazem aí As graus aí né Os pessoal dos grupos aí também Corta de giro no lado Daí só zoeira do lado Do outro não zoeira Então temos dois públicos aqui né É isso aí Temos um espaço gigante para borrachão Mais de três mil metros de espaço Para um espaço de Wheeling Ground E uma sombra, infraestrutura Espaço para... Tem um palco gigante Expositores Praços de alimentação É só chegar Pode vir com a família aqui O negócio está funcionando É o show é completo Inclusive bastante expositores Estavam vivendo aqui Bem acima do normal Normalmente os eventos Tem um ou dois expositores Aqui tem bastante expositores né Que vieram dar apoio aqui no caso Então Então venham para esse molecado As duas rodas Que está sendo um enorme sucesso E venham participar então Hoje é amanhã então né Hoje é amanhã Dia hoje é 21 e amanhã é 22 É isso aí É isso aí É isso aí